Boa tarde para todo canal youtube, nesta tarde eu quero mandar meu abraço para cada um de vocês que são inscritos no meu canal, aqueles que tem visualizado, apesar que eu estou numa situação, eu não sei o que está acontecendo, é que meu canal, as pessoas se inscrevem e quando menos espera, a gente vê em vez de aumentar aquele número de inscritos, vai diminuir, e eu fico sem entender. E sem compreender, eu não sei se alguém não está querendo deixar meu canal crescer, mas louvado seja o nome do senhor, mas vamos ao que interessa, eu quero mostrar nesta tarde, algo muito importante, eu quero falar de uma cateleia que estava sem raízes, ela tinha dado problema de acro, estava uma coisa terrível, fiz o tratamento dela, a raiz estava toda morta, E de repente, eu tinha este coco aqui, vou mostrar para vocês, um coco que alguém me deu, estava praticamente, ficando assim seco demais, que não precisava, não prestava mais para descascar, E aí eu ia saco de fora, aí me despertou a ideia de colocar um aramezinho, eu coloquei aqui o arame, na ponta do coco, e de colocar ela no coco, então faz, coloquei este pedacinho aqui, para grudar, Então faz dois meses, que eu coloquei, mas olha que coisa linda, as raízes que estão saindo, se deu muito bem, o vegetal, está a coisa mais linda, pode olhar que o vegetal está belíssimo, Então gente, vou lhe falar uma coisa, vale a pena plantar, cateleias labiatas de um coco, ficou bom, olha, pode olhar que o vegetal está, eu cuidei, tratei do acro, ficou maravilhoso, e as conchonilhas também, que era empestado de conchonilha, Isso foi uma muda de um acatilho que eu ganhei, e de repente, graças a Deus, tudo correu bem, está aqui um novo enraizamento, a coisa mais linda do mundo, por todos os lados, Para onde você olhar, você vê raízes novas, saindo bruto novo, o acro, que foi controlado, o vegetal está com um brilho desse, a gente vendo que se deu muito bem, Então gente, minha dica de hoje, se você tem uma planta, que está sem raízes, e de repente, praticamente quase morto, e se você tem algum coco seco por aí, E tem facilidade de adquirir, então faça isso, coloca a tua cateleia labiatas no coco, que vai dar muito certo, viu, graças a Deus, E eu posso dizer assim, que salvei, essa torceirinha de cateleia labiatas, eu não sei, eu sei o que é roxa, mas você sabe, existem muitas cateleias labiatas, Que são diferentes uma da outra, e essa daqui, ela veio de João Pessoa, uma mudazinha que um amigo meu me deu, Olha a ponta dessa raiz aqui, olha que coisa bela, coisa linda, então gente, nessa tarde, eu queria mostrar isso aqui para vocês, Essa maravilha, agora se você me perguntar, Ramiro, você colocou algum enraizador? Não, eu não coloquei nada para enraizar aqui, simplesmente, coloquei só o arame para prender, Prendi, coloquei esse pedacinho de bagaço de coco atravessado, e deu certo demais, muito certo, Também eu quero mostrar para vocês algo, que no meu canal, uma pessoa disse, Ah, você matou sua rosa do deserto, quando ela vai passar muito tempo sem florir, Ela estava no, ela estava caindo as folhas, ela estava entrando em dormência, E você pordou sua rosa do deserto, ela vai morrer, daqui a dois anos ela não vai botar flores, Olha gente, olha como é que está, olha que coisa linda, depois que eu pordei, Aquela rosa do deserto que estava morrendo, olha se não já está vindo botões aqui, Então, a pessoa que disse que ia morrer, se enganou-se, Depois da porta, veio, ninguém sabe a quantidade de broto novo que está saindo aqui, Linda, ela está assim um pouco queimada, porque eu deixei ela pleno sol mesmo, está no pleno sol, E graças a Deus, olha aí, que coisa linda, Esse aqui foi mais um enxeto que eu fiz, viu, coloquei um enxeto aqui, Não pode enxeto não, enxeto tem sim, já está vindo aqui broto novo, Já está vindo floração, então valeu a pena, Quero mostrar também meu epidêndro que já está florido, né, Aqui florido, isso aqui foi minha amiga Dayane que me presenteou, E está uma torcida linda, está vindo com várias astrazinhas, Outros botões aqui, então essa daqui foi ela que me presenteou, Minha amiga do canal diário, olha amiga, obrigado aqui, Há menos de cinco meses que já está vindo floração, Então muito obrigado Dayane, fica com Deus, um abraço, Gente, visita o canal de Dayane que vale a pena, É uma pessoa amiga, uma pessoa que tem muita dica para você, Fica com Deus, um abraço e um cheiro no coração, Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês, Que a luz do Senhor possa cada dia, aleluia, Resplandecer na vida de vocês, fica com Deus e um grande abraço nesta tarde.